Uma coisa... Uma meio coisa de... Boas! Opa! Alguém está com o meu nome! Não esqueçam de subir! Para as câmeras! Parece que é o flash! O que? Olha o tempo pessoal! Veja o tempo em 3, 2, 1... Olha agora! Quase! Não me assusta! Estava aqui este poder! Era fixe, era fixe! 3, 2, 1, olha a bomba desceu! Olha! Beiram sangue aqui! E já... 30 segundos! Tem aqui mais um! Estás com cedo! Estou! Posso ir aí? Vou destruir o possível agora! 1, 3, 2... Deixa lá apanhar a merda! Estás a destruir fusíveis! Estás a destruir fusíveis porquê? Olha para lá fazer puta dos objetivos! Vocês estão a destruir fusíveis! Bro! Eu vou pôr um tracker no Jemmy! Jemmy onde é que estás? Mas assim não consigo fazer nada! Sangue aqui! Vamos! Vamos! 28 segundos! Olha! 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 Alguém arremetou isto puto! Aí é tudo fodido! Olha! Eu não tenho nada! Não podem vir já a mim! Já são dois monstros! Metam um tracker aqui! Eu vou indo, eu te... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu estive lá fora a ouvir passos de um gajo que veio para o andar de cima e ele saiu do andar de cima, o 6 Paulo. Pronto. Alguém pode fazer o teste no 6 Paulo? Vai, façam-me. Façam, por favor, mano. Mano, ele está aqui comigo, andando, andando, andando. Dá-me o teste. Mano, eu meti o coiso no Zé e ele não se transformou. Façam no 6 Paulo, no 6 Paulo. Uma coisa, o Jamie e o Move, eu acho que é o Jamie e o Move. 6 Paulo. 6 Paulo, 6 Paulo. 6 Paulo, faz lá. Estou a fazer, estou a fazer. Mate-me, Matão, vai dizer que sou eu. Ok, Jamie e o Ando podem ser. Cuidado. Pronto, pronto, pronto. Só estou a avisar. Faz o stress, faz o... Ah, puto, foda-se. O que é que falta aqui? O que é que falta aqui? Olha a nossa bola. O que é que falta aqui? Está aqui o Jode. Está aqui o Jode. Beberam sangue aqui. Por acaso, acho que não é o Jamie, porque eles beberam aqui há 20 segundos e o Ando estava comigo. Acho que não é o Ando, não é o Jamie? Não é o Jamie. O Zen não se transformou e acho que só se transformou um pouco. O Zen não se transformou. Quem é que eu salvei? Jaime. Ok. Ok. Olha, olha. Uma cena. Mata o Jaime, puto. Mata o Jaime. Não é. Calma. O Jaime saiu comigo, bro. Mas ele pode ter dito puto. Olha lá. Eu dei revive. E porquê que não é o Zen? O Zé não se transformou na primeira ronda! Eu meti-lhe Tracker! Puto, eu não sou! Mas porquê que não és? Oh puto, porque eu estou-te a dizer que no meu ecrã não sou! Mano, eu saí com o Jamie agora! Eu não sou, mano! Mas alguém estava ao meu lado! Estavam três pessoas comigo! Mas não sabe porquê, puto? Houve uma coisa! Houve uma coisa! Vocês tinham certeza que era o Johnny Boss? Eu tenho certeza que era o Johnny Boss! Porquê? O André deitou-o fora! Pode ser uma tática! Eu acredito no André, olha! Que é do Zé, que é do Zé! Eu estou aqui, caralho! Ao vosso lado, puto! Eu não sou o vosso que vão perder o jogo! Puto! Não é o Jamie! Não é o Jamie! Puto! E um copinho! Olha lá! Mano! Mano! Eu tenho o Tracker e tenho isto! Vou buscar agora! Tenho quatro destes, olha! Fiquem aqui todos! Mano, eu meti um Tracker no início do jogo no Zé! Ele não se transformou! O Jamie saiu comigo agora, mano! Você tem o meu! Então é onde eles! Cuidado! Afasta-se do Ant! Ative sempre aqui, mano! Não! Quem tem a Seringa sou eu! Eu é que tenho a Seringa, mano! Já! Sou eu! Fica comigo! Ok! Ok! Vá citar! É o André! Tem o seu olho! É o André! 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 Se inscreva no canal. Vamos sair daqui. Uma gaja boa, mano. Um peidinhos. Quem devemos traçar? Pessoal, bebi sangue aqui. Eu até disse good e tudo, ouviram? Ouvi eu, mano. Estou por mim. Esta merda, esta puta lanterna. Mano, acho que o muve caiu. Estás aí. Estou, mano. Estou a constipar. Toma aqui, toma aqui. Posso andar contigo? Claro, bro. Já tenho isto. Já tenho um tracker, já tenho isto. Se te acontecer alguma coisa, bro, podes contar comigo, mano. Ok, bro. Tenho um trackerzinho. Foda-se, não vejo nada. Só tenho a lanterna, mano. Se não vejo nada e tens a lanterna, liga, mano. Não tenho nada, se tem a merda lanterna. Estão a jogar em conjunto ou o quê? Estão a dividir a lanterna, mano. Estão a dividir a lanterna, mano. Estão a dividir a lanterna, mano. Beberam aqui sangue, beberam aqui sangue. Beberam aqui sangue, beberam aqui sangue. Quanto tempo? 25 segundos atrás. Eu acabei de chegar. Está aqui o Jaime. Ok. Olha, eu e o Andy não somos. Esse pelo menos. Mano. Mano. Quem é que não dava a pé de nós? Eu marquei logo. Pessoal, eu marquei logo, caralho. Eu e o... O único que não dava a pé de nós era o overpower, caralho. Desculpa, mano. Desculpa, esqueci. Eu e o Andy estávamos com o Jaime lá em baixo. Olha, eu vou pôr um tracker. Olha aqui mais sangue, olha aqui mais sangue em baixo. Quem é que está aqui e não deu report nisto? Até não dá report desse sangue? Que sangue, caralho? Mas depois o tracker é em mim. Bro. Não. Ai, com caralho. Este gajo é muito canoso, mano. Foda-se. Este gajo é péssimo a jogar isto, mano. Puta que pariu. E esses só não sabem quem... Salva-me. Olha, afinal não. Afinal ele é... Mano, afinal ele é só mau jogador. Não acredito. Não acredito. Eu não estou a acreditar. Afinal ele é só péssimo. Visto, mano. Ok, o move não é. E o pau não é. Ia, 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 ia. Ah, ok, és tu, mano. É o overpower. É o overpower. É o overpower. É o overpower. Mano, era o Andy que não dava pé de nós, mano. É disso. É o overpower. Bem jogado, bem jogado, bem jogado, bem jogado. Mano, eu achei que tinha sido o overpower em quem eu tinha posto o tracker, mas não. Eu já tenho uma câmera. Alguém conhecia os caras. Olha, olha, olha. Falta o monstro. É o overpower. É o overpower. É o overpower. É o overpower. Faz o teste. Faz o teste. Não, 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 não. Espera, espera, espera. Espera. Não, o que é que é isso? Faz o teste em mim. Faz o teste em mim. Bora, 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 bora. Não, eu tenho certeza que é o overpower. Mano, o que que é isso? Não, mano. Mano, mas podemos fazer o teste ao Jimmy na mesma. Calma. Faz, faz em mim, faz em mim. Faz o teste. Onde é que está? Só para ter a certeza. Só para ter a certeza. Onde é que é o teste? Não, mano. Esse gajo é tão nada, mano. Diz, caralho. Estou aqui, estou a ferir o clube. Onde é que é o teste, mano? Estou não tenho armadilhas, não tenho nada. Quem é que é o teste? Quem é que apanhou o teste? Bora, bora, bora. Eu não tenho, eu não tenho o teste. Deixa-me usar o teste. Deixa-me usar o teste. Deixa-me usar o teste. Ei, malta. Deixa-me apanhar, deixa-me apanhar. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Apanhas tu? Eu apanho, eu apanho, eu apanho. Eu só confio no move e no pau. Ok, confias no move. Confio no move. Faz em mim, faz em mim. Faz em mim, faz em mim. I'm scanning for infection. Mano, fui lean, mano. 100%. Ok, inocente. Resta... Então o Johnny Boss outra vez. Não, mas calma, calma, o Johnny Boss. Deu a call no overpower, mano. Mano, foi literalmente eu que a gente não estava apanhando. You, you and... You and... Quem é que usou string em mim? Eu sei o que você pode fazer com isso. Eu fui, eu fui, eu move. Fui, eu fui, eu que te salvei. Fui, eu que salvei, mano. Eu estou-te a dizer. Eu estou-te a dizer. O Ant e o Move Mine não são. Mano, mano. Mano, mano. Só pode ser eu. Mano, calma. Ou é, ou é, ou é. Só pode ser o Johnny Boss, puto. Mano, não é, mano. É o Zé, bro. Ou é o Zé ou o Johnny Boss. Mano, eu acho que é o Zé, bro. Mano, eu acho que é o Zé, bro. Mano, eu acho que é o Zé, mano. Mano, é o Zé. Jaime, podes-me ouvir. Jaime, podes-me ouvir. Jaime, podes-me ouvir. O monstro... Os monstros, puto. O monstro estava ao nosso lado, move. Vai lá. Mano, porque tu não... Não vai mexer naves, puto. Só se transformou em um. O Johnny Boss deu a call. O Johnny Boss deu a call ao André, mano. Eu tenho o treco. Está bem, mas ele pode ter dado a call. Andá cá, andá cá. Fixo, mas mete queijinho também. Já tem? Ah, fixe, fixe. Obrigado, meu amor. Eu não vou pegar aqui. Mano, eu vou pegar aqui. Mano, eu vou pegar aqui. Não sai, não sai, não sai, não sai. Não sai, não sai, não sai, não sai, não sai. Tu estás a me matar? Estás a dizer que puseste trekker, eu não tinha trekker nenhum, o mentiroso do caralho. Estás a brincar com o ex, oän? Estás tão mentira se caldı. O Zé, só pela maneira de falar, já o acusava. Mano, é ele. Imagina, vocês estão os berros um com o outro, mas o argumento... Isso em tribunal, vocês já tinham sido... Mas ano. Jamie, o argumento que eu te dou acho que chega. Que é que o JonBoss está a canar o Overpower desde a primeira ronda. Desde o primeiro momento. Eu tenho o que disse que ele não era o gajo que estava no tempo. Qual era a intenção dele? Olha o tempo! Olha o tempo! Pessoal, pessoal, olha o tempo! E eu estou a pé do Jamie e a pé do Move, mano. Estou aqui convosco, estou aqui convosco, estou aqui convosco. Agora, o Zé! Quem é que tinha a seringa e me deu revive? Foi de certeza ou não? É o Zé, mano. Eu dei de revive. Fui eu, mano. É ele que era. Eu mostrei-te a seringa no início, bro. É o Zé, mano. Qual é a dúvida? Mano, é o Zé, bro. Tipo... Vai lá, Zé. Boa sorte, mano. Boa sorte, Zé. Vocês são todos uns burros. Vamos perder este jogo. Por nossa causa, caralho. Foda-se. Norte. Pensa-se. Arran. Vamos sair dele. Mas temos um ganho! Mas temos um ganho. Você é todo este medal. O Zé, você está subindo, mano. É tudo este medalha, mano. Bro